Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje conversando com Eduardo Guimarães Eduardo, nós vamos falar sobre caracteres da perfeição Se a perfeição é atributo de Deus e na terra só é conquistada por Jesus Por que devemos buscá-la já sabendo desta impossibilidade? É porque é uma busca, né? Temos de começar esse processo em algum momento Então a perfeição absoluta, diz o Espírito, pertence a Deus Mas a perfeição é uma busca, é um processo Então dentro de começar, já, né? Já começamos e estamos continuando o processo aqui na terra Qual das duas virtudes caminha mais rápido para a perfeição? O trabalho ou a educação? Olha, eu tenho de pensar, Dona Nena O trabalho ou a educação A educação conduz o trabalho O trabalho pode ser realizado de maneira deseducada, desinformada Ele produz malefícios Então a educação é o trabalho maior Se nós formos para o hinduísmo, existiriam os três caminhos, né? Da iluminação, do trabalho e do amor Então a educação, a Janani Yoga Seria a grande orientação Que é o que os Espíritos dizem pelo codificador A partir do conhecimento e do sentimento espírita Espíritas, amai-vos O primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo Então diríamos que a instrução e o amor A educação por amor É a chancela da boa formação espiritual Qual das perfeições é mais útil? A moral ou a profissional? Às vezes é um excelente profissional na sociedade Um excelente advogado Um excelente médico Profissional É verdade, o indivíduo tem de prestar atenção na sua formação Na sua educação No seu profissionalismo Tem de ser um bom profissional Mas isso não impede de ele ser Além de um bom profissional Ele ser também uma pessoa desenvolvida Ou aperfeiçoada moralmente Eu digo que esse bom profissional Com entendimento espiritual Ele acaba desenvolvendo a profissão dele De maneira apostolar Ele acaba sendo um exemplo Do que se refere à técnica E também ao seu caráter A sua moralidade Aquele que busca a perfeição Não corre risco de ser classificado Como obsessivo compulsivo Não É verdade Enquanto que a compulsão É uma degeneração mental É um desequilíbrio Não é? É uma neurose A questão A pessoa que busca a perfeição Ela busca num processo interno Dela com ela própria Ela não precisa alardear isso E até porque se ela alardeia Ela se torna Aquilo sem sentido Então o processo de busca De desenvolvimento pessoal É um processo De a pessoa com ela própria E isso em base De muita humildade Porque o sujeito Que procura esse aperfeiçoamento Ele está a todo momento Percebendo Que ele está Perdendo Perde oportunidades Então não tem por que Ele se ufanar Por esses ganhos Porque ele tem muitas derrotas Internas também Caracterizados como habitantes De um planeta De expiação e prova Que tipo de perfeição Deve pautar Nossa busca? É É uma perfeição relativa É uma perfeição Muito aquém Daquele conceito Que os espíritos Deram a Kardec A perfeição Na sua plenitude Nós temos uma perfeição Relativa Que se refere então A Não fazer Mal aos outros Fazer aos outros Que gostaríamos Que nos fizesse Esses parâmetros As diretrizes De Respeitar o outro Nas suas diferenças São características Que nós aqui Embora Planeta de provas E expiações Já conseguiam Já podemos ensaiar Respeitar O limite Corporal Do outro Não Proibir ele De falar O que ele Tenha de falar Não Machucar o outro Não bater Não matar São rudimentos Que São preponderantes E nós temos aqui Condição Na terra De fazer isso O evangelho Do Cristo É uma bússola Certa Do crescimento Moral Do homem Mas O seu exercício É uma tarefa Para poucos Pois é difícil Mesmo Onde encontrar Então Forças Para segui-lo Aqui na terra Com tanta tentação É Você falou Não roubar Não matar Não desejar Mulher do próximo E vai por aí Isso É A grande Questão Dona Nena É É que cada um Na vida Tem de Ter No momento Da sua vida Aquilo que nós Chamaríamos genericamente Da sua estrada de damasco O indivíduo tem de perceber Que a trajetória Que ele está percorrendo Até aquele momento Não é A melhor opção E ele então decide fazer Um giro Ele decide fazer Uma mudança Em torno dele próprio Ele dobra uma esquina No dizer de um outro místico Ele dobra uma esquina Dentro dele mesmo Então O William James O grande psicólogo Americano No início do século XX Ele dizia Que são aqueles que nascem duas vezes São aqueles que tem a sua vida reescrita A partir de um determinado momento Da sua vida Então Esse processo Essa retomada Aquilo que Kardec chama muito bem De Essa transformação moral Eu permito Permitam aqui Estender um pouquinho mais Dizendo que Quando o codificador Se refere A transformação moral Ele diz assim É aquele Que A transformação moral Se caracteriza Por uma Por uma Em que a pessoa Muda o seu conceito de vida E pelo esforço Que faz Para domar Suas mais inclinações Quer dizer Não é aquele que domou Suas mais inclinações É aquele que Se transformou moralmente E que faz esforço Para domar As suas inclinações Mostrando com isso Que nem é só transformação A pessoa Depois de transformar Depois de ela ser chamada Ela tem que fazer Um exercício De disciplina Novamente Para domar Suas mais inclinações A ausência de religião Na vida de uma pessoa Dificulta A sua evolução moral Porque nós vemos Institucional Sim Ela serve como uma base Como uma orientação Para a pessoa Que persegue O ideal espiritual Mas a religião Essencial A religião Que não é institucional A religião Que é o compromisso Que a pessoa Tem dela própria Ser melhor É uma proposta Muito interessante Se você for observar As duas páginas Do Evangelho Segundo Espiritismo Que estão no capítulo 17 Do capítulo Por sinal Subtítulo Sede Perfeitos É o capítulo 17 A página O Homem de Bem Traz ali características Em que a pessoa Até mesmo Sem ela estar Vinculada a uma religião Ela pode desenvolver E quando Kardec Fala os bons espíritas Ele vai dizer Que não é só O conhecimento de espírito Que torna a pessoa boa Agora o espiritismo É uma proposta Exatamente Muito bem colocado O espiritismo É uma proposta Que tem me atendido Perfeitamente Que tem atendido A senhora Perfeitamente Graças a Deus Que tem atendido Os nossos telespectadores Aqueles interessados Enquanto escolha Enquanto um caminho E é através dele Que nós descobrimos Jesus Que nós descobrimos Espiritualidade Mas é uma proposta Não é a proposta O trabalho assistencial Ajuda o próximo Pode ser um início De crescimento moral Sim Mas e se estiver Divorciado Do estudo Pode progredir Alcançar seu objetivo É Muito interessante Complexo Essa pergunta da senhora Tomaria só ela O todo o programa Eu acredito Eu acredito Que a pessoa Que faz o bem Depois de algum tempo Ela encontra motivos Para fazer o bem Quem faz a caridade Ao longo do tempo Ela acaba descobrindo Um sentido A razão Por que ela faz a caridade Então eu diria que A prática do bem Induz Conduz A pessoa Ao bem Sim Quando essa prática É conduzida Por ideais Nobres Teóricos Ainda é melhor Mas entre a teoria E a prática Dona Nena Eu vou me permitir Ficar com a prática E me valendo Respondendo A minha Opinião Segundo que consta No evangelho de Mateus Capítulo 25 Versículos 31 A 46 Quando Jesus fala De quais serão Os que serão Escolhidos Para habitarem o céu E quais serão Escolhidos Para o Geena Para o inferno Ele vai estabelecer ali A prática da caridade Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas do país Livros de todas As editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação Cé do metrô Voltamos Com Vida Além da Vida Hoje conversando Com Eduardo Guimarães O instinto animal Seu convívio Quando não influenciado Pelo homem Parece viver harmonizado Portanto a perfeição Pode existir fora do reino Não, absolutamente Em verdade Essa harmonia que nós Dentro de uma visão Ecologicamente distorcida Achamos que existe no mundo animal É uma visão que não corresponde à realidade Por exemplo, o cão É o melhor Não, absolutamente 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 A pessoa acha que o mundo animal é tudo a maravilha E quem estraga o mundo animal é o homem É uma visão distorcida Existem barbaridades Existem atrocidades no mundo animal Em que de forma nenhuma O que lá é instinto É conduzido dentro de um determinado nível de exigência Não pode ser aquilo transferido para o nível humano A gente pode pensar numa colmeia, por exemplo, de abelhas Em que milhares e milhares trabalham Para a rainha uma única E o zangão usufruir Só aí já mostra que tem alguma coisa errada nisso Claro A diferença entre a busca da perfeição do encarnado E a do desencarnado Porque se o desencarnado Ele pode continuar Essa busca pela perfeição Para que reencarnar? Ah, muito boa pergunta De novo, uma outra pergunta Que merecia um programa de 20 minutos Para falar Em verdade, os Espíritos são concordes em afirmar que No mundo espiritual nós recebemos as inspirações Nós estabelecemos as metas, os planos Organizamos as nossas metas evolutivas Mas é no mundo material Que nós vamos comprovar Nós vamos de fato mostrar a que viemos Então a existência física Ela se faz necessária Para que o Espírito demonstre Em verdade Se ele é ou não capaz de fazer Aquilo que ele assumiu No mundo espiritual Então por mais que a evolução espiritual Estabeleça uma parte no nível material E uma contraparte no nível espiritual No conjunto Mas o exercício acontece no mundo material Agora você vai ver Essa daqui realmente vale uma palestra No mundo espiritual Mecanismos facilitadores Tipo de convívio Mais próximo com os Espíritos São todos Espíritos desencarnados Isso De que hierarquia Então superior Como estamos no mundo espiritual Porque é fácil então O encarnado Distinguir essa hierarquia Os melhores Os piores Ah sim É interessante a questão É Só sabe Eu tenho informações Do Chico Em que ele dizia De que espiritualmente A pessoa tem uma lucidez Muito maior O Espírito fora do corpo Ele tem uma visão Uma abrangência De responsabilidade De compromisso Muito maior Do que ele no corpo Então Quando o Espírito está desencarnado Ele tem um convívio Com os outros Espíritos Razoavelmente lúcidos Que o orientam E ele consegue Um nível de equilíbrio maior Do que quando está na Terra Lá Essas Essas Características Morais Se acentuam São mais predominantes Então A hierarquia De natureza Moral Então O Espírito que está Categoricamente Moralmente Mais bem situado Ele é o líder E os outros Então Aceitam o seu comando Aqui na Terra Essa hierarquia Ela se perverte Quando Às vezes Líderes Eles não São Bem conduzidos Moral Moralmente falando Kardec afirma Que as guerras Muitas vezes São necessárias Para evoluir Um povo Será que Deus Tão perfeito Não tinha Outro mecanismo De menos Sofrimento A guerra É uma escolha Humana Em verdade Deus Não inventou A lança Não inventou O machado Deus não inventou A bomba atômica Foram criações Nossas E como Fruto Criações Fruto Nosso livre-arbítrio Essas coisas Teram de ser expurgadas Por nós mesmos Então a guerra É uma invenção Humana Mas que Por incrível que pareça Ela vem servindo Para o desenvolvimento Espiritual Os espíritos Estão corretos Depois da guerra Ela reúne Classes sociais Anteriormente Diferentes A partir da guerra Grandes desenvolvimentos Tecnológicos Vivem quase economicamente Iguais É um limite De não tanta Pobreza Do ponto de vista Moral São mais perfeitos Também São mais felizes São parâmetros Diferentes Vamos afastar um pouquinho Felicidade Felicidade Vamos dizer Com relação A perfeição Do ponto de vista Social Eles estão Mais próximos De uma proposta De equanimidade Do que Os países Em que A divisão De classes É muito acentuada Onde há extremos De riqueza E extremos De pobreza De miséria Esses países Que conseguiram A duras penas Com muita Muita guerra Com muito sofrimento Estabelecer um processo Mais equânime Econômico Socialmente Sob esse aspecto Eles estão mais próximos Sim Daquilo que será A terra um dia Mas Não quer dizer Que não ocorram lá Também Grandes Vios Morais De outra natureza Também Então em verdade Nós diremos que Socialmente E economicamente Tendemos Chegar lá A uma classe média Mais comum Mais robusta Característica De uma civilização Economicamente Mais madura Mas teremos Também de corrigir Alguns desvios morais Que eles até Acentuam E até conflitos Porque Nós sabemos Que países Tão aculturados E economicamente Melhor Há muito suicídio Suicídios Guerras Não podemos esquecer Que o último Grande conflito A última Grande chaga De guerra Que nós temos Foi ela Monitorada Conduzida Por uma Nação Desenvolvida Do norte europeu Então é verdade Nós A cultura O conhecimento A arte A filosofia Não são suficientes Para desenvolver a pessoa O cristianismo A mensagem De Jesus Se faz necessária Para melhorar O indivíduo É por isso Que vem O sofrimento Também Exatamente O sofrimento Vem Exatamente Como uma resposta Ao A necessidade Da dureza Do coração humano Eu me permito Pedindo vênia E muita vênia Imagina Imagina Que eu vou Me referir aqui A uma conversa Que eu tive Com o Chico Xavier Eu estou falando Com a senhora Que conviveu Com o Chico Mas eu relato É verdadeiro É uma experiência Verdadeira Eu perguntava Ao Chico Em uma ocasião Porque é Como que nós Poderíamos explicar O desenvolvimento Como aconteceria O desenvolvimento Deses espíritos Em países Em que não aceitam Por exemplo A reunião De desobsessão Em que esses espíritos Não tem oportunidade De serem esclarecidos Numa mesa Médio única Para se conduzirem Melhor Espiritualmente No Brasil Nós temos isso Mas nos países Que não aceitam A mediunidade Não existe reunião De esclarecimento Dos espíritos Então eu perguntei Chico Como é que esses espíritos Alcançam O melhor espiritual E daquele jeito Eu estava muito idoso Suave Falando baixo Ele dizia Ah meu filho Mas eles lá Têm as guerras Então as guerras Parecem Que se constituem Enquanto escolha humana É bom que se diga isso Não foi Deus Que as criou Não foi Deus Que criou Os instrumentos De guerra A guerra Enquanto livre Iniciativa humana Produto Da liberdade humana Ela tem que ser Expurgada Pelos próprios humanos Que as criou Que as criou Então Infelizmente Curiosamente Paradoxalmente As guerras Têm se servido Para sensibilizar O indivíduo O homem Fazendo-o tomar Horror Desses conflitos Mas isso é um processo De construção Como buscar a perfeição Sem cair No isolamento social No falmatismo Tão comum Ao dos radicais Porque por exemplo Vamos ser tentados Então eu me isolo Fico através da prece É uma estratégia Que podemos dizer No máximo Paliativa Em que a pessoa Ao se perceber Incapaz De vivenciar As tentações Do mundo E por isso Ela adota Uma postura De isolamento É uma postura Paliativa Porque em algum momento Ela vai ser exposta A essas situações Em verdade O processo De construção Da pessoa Do desenvolvimento espiritual É algo que se faz Na vida E eu digo mais A senhora Pressupondo Quedas A história Do filho pródigo Narrada por Lucas É a história Nossa Daquele que sai Do seu país E vai viver E vai viver As aventuras E aí sim Tem a sua estrada De Damasco E decide voltar Eu me permito aqui Citar encerrando Essa pergunta Um pensamento De Paramahansa Yogananda Quando ele sabiamente Diz Que o santo É o pecador Que não desistiu Quais as virtudes Da perfeição Que podemos atingir O que é ser Um homem virtuoso Em pleno século XXI Essa pergunta Está decididamente Respondida Completamente Na página O homem de bem No capítulo 17 De o livro O Evangelho segundo o Espiritismo No capítulo Sede perfeita Onde Kardec Ali lista As características Do que Se constitui Um homem de bem Mesmo Com todas as tentações Que nós encontramos Agora Nesta época Das facilidades Das comunicações O mundo ficou Menor É verdade E as necessidades Maiores Necessidades maiores As facilidades de queda Também maiores Em que o Espírito Está sendo testado Agora Ele Na internet Nas redes Então É um mundo Em que o conflito Não diminuiu Diríamos até mesmo Que ele se acentuou Então É uma busca Eu disse aqui De uma necessidade De a pessoa viver A sua estrada de damasco Uma transformação Uma proposta De mudança E isso às vezes Se faz Só A semelhança O que ocorrer O que ocorreu com o filho O que ocorreu com o filho pródigo Só depois que ele quebra Me pergunto aqui A expressão Só depois que ele quebra a cara Só depois que ele se dá mal Nas opções que ele teve Ele decide voltar E dar uma opção Uma oportunidade Para Jesus Não Depois que ele vai E vê que a escolha dele Foi infeliz Ele decide voltar Ele dá uma oportunidade Para Cristo Só ainda Cumprimentando A questão anterior Eu dizia A senhora A senhora me perguntava Onde encontrar Essas diretrizes Do que seria uma pessoa Desenvolvida espiritualmente Eu me referi A página O homem de bem Que está no capítulo 17 Do evangelho segundo Espiritismo Mas Isso encontra também Nos capítulos 14 e 15 Da carta de Paulo Aos romanos Onde ele ali situa O que é um cristão Um verdadeiro cristão E o cristão Vai encontrar isso Além do evangelho segundo Espiritismo Poderá encontrar Nos capítulos 14 e 15 Da carta de Paulo aos romanos Mas se pode ser Um homem de bem Sem religião também Exatamente Um homem de bem Novamente Kardec é muito lúcido Quando aponta As características De um homem de bem E ali ele não fala Hora nenhuma De característica Espírita Ou de outra religião Quais são as características Do homem de bem E que nós podemos também ver Como eu disse aqui No evangelho de Mateus Em que Jesus Dá as características Do que é Quais serão aqueles Que serão escolhidos Para habitar Uma condição superior No plano espiritual E quais aqueles Que caíram em desgraça Ele coloca ali A caridade A bondade Como serão as características E distintivas De uma pessoa Disp desenvolvido Vida além da vida Chega ao seu fim Até a próxima semana Se Deus quiser Deus quiser O que é isso? É um bom! O que é isso? É um bom! O que é isso? É um bom!